Oi, oi meus amores. Bom dia, bom dia. Então, hoje irei fazer um teste, é o exame da curva glicêmica, que é o exame que as grávidas têm. E eu não sei se o gosto do líquido que vão dar vai ser bom, vai ser ruim. Espero que seja gostoso. Ai, eu estou chutando. Então, meu Deus, ele está contorçando a barriga. Então, eu vou dar alunces comigo e também irei tentar gravar um mini-blogzinho no TikTok. Então, bora lá fazer esse exame da curva glicêmica. Fica três horas lá, porque é três horas praticamente. E... bora, bora. Estava chegando, morrendo de medo, porque tenho horror de furar meu braço. Mas estava mostrando aí para vocês o que a médica tinha passado para me fazer. Socorro aí, pedindo. E foi começar a primeira retirada, né? E depois ela passou o líquido, né? Que é aquele líquido doce. Ele é, assim, geladinho e não é tão doce assim quanto eu esperava que fosse. E ele tem gosto de limão. Então, eu fiz essa careta aí, porque ele ficou azedinho no final. Depois ficou um gosto azedo na minha língua. Aí, eu já tinha pegado e feito a segunda coleta. Estava bebendo uma aguinha. Estava indo para a terceira coleta. E, simplesmente, meu braço ficou muito doído. Porque, dessa vez que ela colocou a agulha, esse braço aí já tinha sido furado. Então, doeu mais um pouquinho, né? Porque é de uma em uma hora, três coletas. Então, foi meio dolorido, mas vencemos a família. Gente, simplesmente estou com um bigodinho. Falando à minha avó comer, porque... Sem condições. Meu braço está... Gente, meu braço falta cair. Foi um furo nesse e dois nesse. E agora eu vou pegar minha roupa, porque hoje temos mais. Temos consulta. E hoje vamos ver o bebê, gente. Gente... Eu vou ver o raelzinho. Cara, literalmente. Vou ver ele. Não vai ser igual às outras ultrassons. Vai ser a ultrassom. Aquela que dá para ver todo bebê direitinho. Não sei se é 3D que se fala. Não sei. Mas agora eu vou escolher um vestido. Eu acendi o flash para ficar melhor. Eu tenho essas três opções de vestido. Esses dois são iguais. Esse e esse. Esse daqui eu não uso, né? E temos esse aqui. Só que iremos usar este aqui. Esse vestido aqui. Eu ganhei de... De presente do dia do namorado de Juan. E ele fica muito bonito. Com... Comigo, tipo, grávida agora. Fica muito bonito. Não sei por quê. Assim, quando ele comprou esse vestido aqui. Ele não acertou muito, não. Porque, tipo assim, eu não usava coisa assim. Ele é muito longo para mim. Porque eu, tipo assim... Eu sou uma pessoa muito grande. Eu tenho 1,60. Então... Ele ficava meio que muito grande. Muito longo. Mas acaba que tá muito... Tá muito certinho agora por conta da barriga. Gente, olha essa barriga. É assim que eu vejo o mundo agora. Não enxergo. Olha a minha lista, gente. Minha lista é torta. Ela... Bate aqui. Aí depois vem para algumas para cá. Estamos saindo. Gente. Tô muito arrumada. E... Mamãe... Mamãe é uma gracinha, né? Hum Beira. E aí... Olha só. Tá ficandognompá entendendo, com uma dificuldade. ? Foi ó burro. Aqui estáести com as describing... legislature. O que é que a masí? Amém. Então meus amores, vim conversar com vocês, o vídeo ficou meio curto, e a gente já faz uns 4, uns 5 dias na verdade, que eu gravei esse vídeo, e depois eu vou deixar um restinho para vocês. Mas, nessa ultrassol eu descobri que eu estava com o colo muito curto. E o nosso querido Realzinho estava querendo vir ao mundo logo de uma vez. E eu estou rindo, gente, porque o desespero já passou, eu estou de repouso, eu vou para minha médica agora no dia 9, que no caso é semana que vem, na quinta-feira. E vamos ver se ela vai me liberar a fazer algumas coisas, não sei, mas eu estou de repouso absoluto. Eu gritaria na rua. Então eu gritaria muito gostoso na rua, viu? O pessoal começa a gritar na hora que eu gravo o vídeo, mas, enfim, tem duas coisas que dá para fazer para poder segurar o bebê no colo. que no caso é colocar o pensário, que eu vou explicar o que é, porque foi esse procedimento que eu fiz. Também tem uma pequena cirurgia que se faz, que agora eu esqueci o nome, mas muitas mulheres grávidas sabem dela, e se não souberem, vocês descobrirão pesquisando sobre o pensário. Eu não lembro agora o nome, mas o pensário eu coloquei. O pensário é um negócio de borracha, que ele é assim, desse tamanho assim, mais ou menos. Mais ou menos desse tamanho, gente. Não é muito grande também, não é muito pequeno, porque não dá para mostrar muito bem no vídeo, mas é um negócio assim, mais ou menos. E acabou que eu coloquei ele, porque eu tive muita necessidade, e no colo ele estava ficando pequeno, eu fazendo movimentos. E poucos movimentos assim, não movimentos pesados, ele diminuía. Então, eu tive que colocar o mais rápido possível, depois dessa ultrassom que eu fiz. Pois então, não senti nada, não sinto o pensário. A médica disse que ficou muito bom, e realmente eu acho que ficou muito bom, porque eu não estou sentindo nada. Eu só senti umas pequenas cólicas nos primeiros dois a três dias, mas agora eu estou tranquila, e agora eu estou meio gripada, porque o tempo está mudando muito. Eu estou até com a voz meio, mas eu vou explicar melhor no meu TikTok. Eu vou deixar o arroba aqui, que é o arroba do Instagram e do TikTok, tá bom? Eu só queria explicar para vocês isso, porque eu gosto de guardar as coisas aqui e compartilhar, né? Então, é isso aí. E agora, estou com seis meses e meio, falta três meses para o Raios e o Naminho. Então, vamos segurar ele até esse final de gestação. Então, é isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Mãozinha toda, eu vou chorando. Eu não comei doce? Eu não comi doce. Olha ali, está com a mão toda de longe. Olha ali, os dedinho. Está com o dedinho para cima, passando. Calma, que eu não posso chutar. A perninha... A perninha... Sempre me chutando... Mostrando o olho. Obrigado.